Graças e paz a todos. Vou tocar em mais um dos meus louvores que o Senhor tem me abençoado. Esse louvor tem por título Perguntar para Deus. O momento da composição dele foi ainda na cidade do Rio de Janeiro. Eu havia salido de casa para ir ao supermercado. E no caminho do mercado, Deus começou a me trazer à memória essa letra. E naquele momento ali, era noite, eu não quis tirar o celular do bolso para poder ir gravando as partes do louvor. E gravei um pedaço na minha mente, fui cantando até chegar ao supermercado e lá o Senhor terminou de me dar o louvor. Então, enquanto eu pegava as compras, eu parava, gravava um pouquinho de celular, cheguei em casa, passei tudo para o papel. E foi um desafio para mim compor, tocar esse louvor. Porque eu achei, dos outros meus louvores, eu achei ele um pouquinho mais complicado no sentido das notas ali. Mas graças a Deus, com as poucas notas que eu sei, eu consegui tocar. Já postei ele no YouTube, no Facebook também, de uma outra forma. E agora eu vou tocar mais uma vez aqui, para que vocês sejam também abençoados com esse louvor. Perguntar para Deus. Então, o que sentir quando a vida parece não ter sentido? O que pensar? O que fazer? Vou me perguntar. Perguntar para Deus? Perguntar para Deus? Perguntar para Deus? Primeiro, a gente se pergunta, né? Sobre a vida, o que estou fazendo aqui. E como não temos respostas, a gente pergunta para Deus. Pelo menos é assim que eu faço. Então, perguntar para Deus. Vamos lá. Vou me perguntar. Perguntar para Deus. Perguntar para Deus. Perguntar para Deus. O que sentir quando a vida parece não ter sentido? O que pensar? O que fazer? Perguntar para Deus? Perguntar para Deus. Perguntar para Deus. Estou enraizado, na terra estou plantado O vento me balança, me faz estremecer A terra me segura, minha alma te procura O choro que me rega, me leva a te encontrar Estou enraizado, na terra estou plantado O vento me balança, me faz estremecer A terra me segura, minha alma te procura O choro que me rega, me leva a te encontrar Se eu olho para Cristo, o sol volta a brilhar Se eu olho para Cristo, o sol volta a brilhar Se eu olho para o mundo, a guerra armada está Josué orou, e o sol parou, para ele pelejar Sua prova foi de fé, meu Deus resposta é Para todos que têm fé Josué orou, e o sol parou, para ele pelejar Sua prova foi de fé, meu Deus resposta é Para todos que têm fé Eu canto, eu oro, eu oro, eu canto Eu canto, eu canto pra Deus No fogo, na água, na terra, no vento Eu canto pra Deus Eu canto pra Deus Cante comigo Josué orou, e o sol parou, para ele pelejar Sua prova foi de fé Sua prova foi de fé, meu Deus resposta é Para todos que têm fé Eu canto pra Deus Eu canto, eu oro, eu oro, eu canto Eu canto pra Deus No fogo, na água, na terra, no vento Eu canto pra Deus Eu canto pra Deus No fogo, na água, na terra, no vento Eu canto pra Deus Eu canto pra Deus Eu canto pra Deus Agora aqui cantando esse louvor Vou mudar o título dele De perguntar pra Deus Para eu canto pra Deus Porque na minha vida Assim tenho feito Cantar para Deus Fiquem na paz Jesus abençoe E E Deus fale profundamente ao seu coração Por meio desse color dessa letra Eu canto pra Deus Fiquem na paz E lembre-se Jesus te ama E nós também Né Henrique? Amém